Olá pessoal, a aula de hoje então será sobre controle hídrico, osmoregulação e excreção. Para os animais funcionarem, eles precisam manter seus volumes corpóreos e as concentrações de seus solutos, os solutos que compõem seus corpos dentro de pequenas variações, não podem ser variações muito grandes. A água, por exemplo, ela compõe entre 60% a 90% do volume dos organismos, dos organismos animais. Então, a quantidade de água e de solutos nos corpos desses animais precisa ser mantida aproximadamente constante. Em função disso, esses animais podem regular essas concentrações de solutos e a quantidade de água em seus corpos. Então, vão ter animais que vão ser reguladores, osmoreguladores, e vão ter animais que vão ser osmoconformadores. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico para entender melhor? Aqui nesse gráfico, nós temos no eixo X a pressão osmótica do ambiente e no Y a pressão osmótica sanguínea. Num animal que é osmoregulador, a sua pressão osmótica sanguínea é mantida constante, como nessa linha vermelha aqui. Então, mesmo que a pressão osmótica do ambiente varie, ele vai manter a sua constante. Já um animal osmoconformador vai ter a sua pressão osmótica sanguínea variando junto com a do ambiente, como aqui nessa linha azul. Além desses termos osmoconformador e osmoregulador, a gente tem alguns outros termos associados à osmoregulação, que é conforme a concentração osmótica do animal em relação ao ambiente. Então, os animais podem ser dito isosmóticos, hiperosmóticos e hiposmóticos. Vamos dar uma olhadinha de novo no gráfico para a gente entender melhor? Aqui, isosmóticos, iso é igual. Então, é quando os animais mantêm a sua concentração osmótica igual à do ambiente, como apontado pela linha azul. Animais hiperosmóticos vão manter as suas concentrações osmóticas acima da do ambiente, como aqui, representado por essa linha verde, até um determinado ponto. Esse animal aqui, hipotético, ele teria a sua pressão osmótica inicialmente sendo regulada acima da pressão da concentração osmótica do ambiente, então ele seria hiperosmótico. Conforme a pressão do ambiente aumenta, ele passa a ter a sua concentração osmótica variando junto à com a do ambiente. Então, ele é regulador até um determinado ponto. A partir de uma determinada concentração osmótica ambiental, ele passa a ser osmo conformador. Aqui na linha vermelha, a gente tem um outro animal hipotético, que vai ser um osmo regulador. hiperosmótico tem a sua concentração acima da concentração do ambiente, mas há determinados aumentos de pressão de concentração osmótica ambiental, ele passa a ser hiposmótico, ele passa a ter a concentração abaixo da concentração ambiental, porque ele é um osmo regulador, então a sua pressão, a sua concentração osmótica é mantida constante mesmo com a variação ambiental. Então, no início ele era hiperosmótico, depois passou a ser hiposmótico. Nos animais que são isosmóticos, a concentração de solutos de seus corpos é mantida semelhante ao do ambiente. Então, esses animais vão conseguir viver apenas em ambientes que são pouco variáveis em salinidade. Se tiver uma variação muito grande de salinidade, seus corpos também vão ter uma variação muito grande de salinidade, eles não vão conseguir viver com essa variação. Então, esses animais vão ocorrer nos oceanos, onde a maioria dos invertebrados marinhos vão ser isosmóticos, porque em oceanos a variação de salinidade é muito pequena, a variação de concentração osmótica acaba sendo muito pequena. Para animais hiperosmóticos ou hiposmóticos, eles vão estar sempre fazendo regulação, osmoregulação. Então, aqui a gente tem o que vai acontecer com eles. Vamos dar uma olhada na figura. Hiperosmóticos, eles vão ter a concentração de solutos superior à do ambiente, porque é hiperosmótico. Então, eles vão ser osmoreguladores. Isso vai acontecer, geralmente, em ambientes de água doce. Em água doce, a concentração é menor do que a concentração dentro dos corpos dos animais. Então, por osmose, já que esses animais dentro dos seus corpos têm uma concentração maior, eles vão, por osmose, naturalmente, receber água do ambiente, principalmente pelas suas brânquias, que são membranas, que têm membranas muito finas, né? São camadas celulares muito finas, então, são muito permeáveis à água. Então, por osmose, a água tende a entrar pelas brânquias e sais, por difusão, tendem a sair naturalmente pelo corpo desse organismo. Para regular esse excesso de ganho de água e perda de sais, o que esses animais podem fazer? Podem obter alimentos, podem obter, por meio dos alimentos, mais sais e um pouco de água também vai acabar entrando junto com esses alimentos. Por transporte ativo, esses animais obtêm sais do ambiente. Então, já que eles estão perdendo muito sais, eles obtêm um pouco por alimentos e obtêm um pouco por transporte ativo pelas brânquias mesmo. E, para compensar o excesso de ganho de água, eles vão liberar uma urina muito diluída, com bastante água e pouquíssimo sais. Nas fezes também vão ser liberados, principalmente, sais. Já a situação aqui, ao lado, a gente tem animais hiposmóticos, então, que têm a concentração de solutos inferior à do ambiente. Também vão ter que ser osmoreguladores. Isso acontece, geralmente, em ambiente marinho, porque o ambiente marinho vai ser mais concentrado do que o corpo dos animais. Então, como tem mais sais no ambiente, os sais vão entrar por difusão pelas brânquias dos animais. E a água vai tender a sair do corpo dos animais por osmose. Para compensar isso, esses animais vão ingerir alimentos e água. Então, eles obtêm, eles podem ingerir água para compensar essa perda de água que sai naturalmente por osmose no corpo deles. Além disso, eles vão fazer transporte ativo de sais para liberar sais, porque com os alimentos também entram sais dentro do organismo deles. Então, eles vão fazer transporte ativo para liberar sais. E a urina desses animais vai ser bastante concentrada. Eles vão liberar pouquíssima água e bastante sais. Então, a forma como os hiperosmóticos fazem sua regulação osmótica é exatamente o oposto de hiposmóticos. Comparando as duas figuras, vocês veem que é só a inversão das setinhas, né? De como eles recebem e perdem sais e como que a urina desses animais vai ser. Em hiperosmóticos, eles vão liberar muita urina bastante diluída. Em hiposmóticos, pouca urina bastante concentrada. Além disso, então, além da regulação osmótica que esses animais precisam fazer, esses animais, todos os animais, por meio de seu metabolismo, eles vão produzir alguns compostos que podem ser tóxicos para eles. Então, por exemplo, a quebra de proteínas ingerida por animais vai gerar amônia, que é NH3, né? Vai gerar amônia. E essa amônia precisa ser liberada, então, por esses animais. Precisa ser excretada, que a gente chama de excretas nitrogenadas. Essa excreção da amônia pode ser na forma de amônia mesmo, ou na forma de ureia, ou na forma de ácido úrico. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema? Os animais que excretam principalmente amônia, na sua forma mais simples, amônia mesmo, são ditos amoniotélicos. Eles podem excretar ácido úrico também e ureia também, mas a maior parte das suas excretas nitrogenadas são em forma de amônia. A amônia, ela é, dentre esses três compostos, o que tem maior toxicidade, o que é mais solúvel em água e o que tem um menor custo energético para ser liberado, já que ela já é um produto metabólico mesmo. Em função disso, os animais que vão ser amoniotélicos vão ser animais aquáticos, como invertebrados aquáticos, peixes ósseos e girino. Porque, como o amônia é muito solúvel em água, eles vão precisar liberar uma urina bastante diluída para liberar toda essa amônia que é bastante tóxica. Então, eles não vão ter um grande custo energético para fazer isso, mas vão gastar bastante água. Portanto, isso só é possível para animais aquáticos. A ureia, por sua vez, ela tem uma toxicidade intermediária entre esses três compostos. Então, animais que são ureotélicos, eles vão usar ureia e vão ter, além de toxicidade intermediária, uma solubilidade em água intermediária também. Entretanto, vão ter um custo energético maior do que o da amônia, mas é também intermediário. comparando-se com o ácido úrico. Então, isso vai acontecer em animais que são aquáticos, alguns animais aquáticos e muitos animais terrestres, porque eles vão ter uma demanda de água. Vai ser necessário diluir essa ureia em água, mas não vão ser quantidades de água tão grande quanto da amônia. Então, vai ocorrer em invertebrados, aquáticos, peixes cartilaginosos, anfíbios adultos, mamíferos e em alguns répteis. Já o ácido úrico, dentro dessas substâncias, ele é o que tem menor toxicidade, menor solubilidade em água, mas é o que tem maior custo energético para ser liberado, para ser produzido. Então, os animais que vão ser uricotélicos serão, principalmente, os animais terrestres. É a forma mais comum de excreta nitrogenada dentre os animais terrestres. Por exemplo, artrópodes e gastrópodes terrestres, aves e a maioria dos répteis vão ser uricotélicos, além de embriões que possuem ovos com casca, porque esses embriões, eles não têm como estar constantemente liberando suas excretas. Então, eles precisam de uma forma discreta que seja pouco volumosa, porque eles vão armazenar essa excreta dentro do ovo. Então, a melhor escolha, com certeza, é o ácido úrico, já que ele é o composto que tem menor toxicidade e menor solubilidade em água. Então, entretanto, vai ter um grande custo energético para esses animais fazerem isso. Vamos falar, então, das estruturas de excreção. Que estruturas esses animais vão usar para excretar esses nitrogênios, então, essas três formas de excretas nitrogenadas. A primeira delas são os nefrídeos. Os nefrídeos, eles podem ser protonefrídeos ou metanetfrídeos. Vamos dar uma olhadinha no esquema para entender melhor. Os protonefrídeos são utilizados, por exemplo, por platelmintes e nemátoda, e eles são compostos por uma célula flama, como desenhado aqui. A gente tem uma célula flama nucleada, que está o núcleo dela, e aqui a gente vê flagelos. Essa célula vai bater esses flagelos, e esse batimento provoca uma pressão negativa, que faz com que os fluídos corpóreos desses animais, os fluídos intersticiais, entrem para dentro da célula. Daqui de dentro da célula, esse fluído vai fluir para tubos, e dentro desses tubos vai ocorrer a filtragem, então, separação daquilo que precisa ser devolvido, reabsorvido, pelo organismo, e aquilo que deve ser eliminado do organismo. O que deve ser eliminado vai sair pelo poro excretor para fora do corpo. Assim, é um protonefrídeo. O metonefrídeo, ao invés de ser uma célula, ele vai ter uma estrutura semelhante ao funilzinho. Como que esse funil vai funcionar? Ele vai reter todos os fluídos corpóreos desses animais. Esses fluídos vão, então, passar para o sistema de túbulos, semelhante aos protonefrídeos, onde vai ocorrer reabsorção daquilo que necessita ser reabsorvido, principalmente água e alguns sais, e, depois dessa filtragem, é eliminado pelo poro excretor, o que não precisa ser reabsorvido. Então, a excreta nitrogenada vai sair pelo poro excretor. Por que há essa diferença entre protonefrídeo e metanefrídeo? Animais que são acelomados têm pouco fluido, têm relativamente menos fluídos corpóreos do que animais celomados. Animais celomados vão ter um grande volume de fluido corpóreo. Então, para animais celomados, seria pouco eficiente ter apenas células que recebem esses fluidos corpóreos. Então, ao invés de ter células, eles têm um funilzinho, uma estrutura como um funilzinho, que vai possibilitar uma drenagem melhor desse fluido para que ele seja para que ele seja filtrado. Então, é o sistema que acontece, por exemplo, em anelídeos, que são animais celomados. Outras estruturas para excreção são as glândulas antenais ou glândulas verdes que ocorrem em crustáceos, as glândulas coxais que ocorrem em aranhas e os túbulos de malpig que vão ocorrer em alguns artrópodes como os hexápodes, os insetos, ou os miriápodes, as centopeias, as lacrais. Todas essas estruturas são basicamente túbulos com fundo cego ou bolsas, no caso das glândulas coxais e antenais, que vão receber fluidos corpóreos. Esse fluido vai ser filtrado ao longo de tubos que existem nesses sistemas, tendo a reabsorção de água ou de sais e a eliminação das excretas por poroescretores, no caso das glândulas, e para o túbulo digestivo, no caso do túbulo de malpig. Então, no túbulo de malpig, depois dessa filtragem, as excretas nitrogenadas são enviadas para a porção final do túbulo digestivo desses animais e vão ser eliminadas, então, junto com as fezes pelo ânus dos animais. Chegando em vertebrados, a estrutura para a excreção em vertebrados vai ser rins com néfros, como na gente, como em nós, mamíferos, nós humanos. Vamos dar uma olhadinha no esquema, então. Em vertebrados, temos rins com néfros. Aqui está exemplificado rins humanos, que tem a típica forma de feijãozinho, né? E esses rins podem ter formas diferentes de acordo com os diferentes animais, mas eles são semelhantes a isso. Pode ser um pouquinho mais alongado, um pouquinho mais curto, mas essa é a forma geral deles. Se a gente olhar, então, esses rins, no interior desses rins, a gente vai ter estruturas que a gente chama de néfrons, que são essas estruturas em destaque aqui. Então, esses néfrons vão funcionar basicamente com o glomérulo, que é essa estrutura apontada aqui. Esse glomérulo, então, aqui vão estar chegando vasos sanguíneos que vão levar o sangue até a estrutura. Aqui, o sangue vai levar os fluidos que precisam ser filtrados para essa estrutura, que é a cápsula de Bohman. Da cápsula de Bohman, esse fluido vai passar por um túbulo contorcido proximal, aqui, depois pela alça de Henle e, por fim, pelo túbulo contorcido distal. Aí, vai acabar desembocando nos ureteres que estão apontados aqui após os rins vão para a bexiga e da bexiga vão ser eliminados. Depois de armazenados na bexiga vão ser eliminados. Detalhe, a alça de Henle é presente apenas em mamíferos. Em outros animais não vai haver a alça de Henle. Por que isso? Porque nos túbulos contorcidos e na alça de Henle há reabsorção de substâncias que precisam ser reabsorvidas. Podem ser sais ou, principalmente, água. Mamíferos vão ter essa alça de Henle para absorver, principalmente, água. Porque a forma de excreção dos mamíferos não é a que exige menos água, que é ácido úrico. Não, os mamíferos excretam, ao invés de ácido úrico, ureia. Então, ainda demanda bastante água esse tipo de excreção. Para compensar isso, eles podem ter essas alças de Henle que promovem o maior espaço para reabsorção de água. Então, por meio desses túbulos contorcidos e da alça de Henle ocorre a reabsorção do que for necessário, a filtragem, então, do que for necessário e as excretas nitrogenadas seguem o caminho para ser eliminadas depois de serem armazenadas na bexiga. do que for necessário. Legenda Adriana Zanotto